E agora, vamos seguir com o colega Jorge Vigia. Nossa, veja só como chegaram mais pessoas. A sala está cheia, que ótimo. Há muitas pessoas que sobreviveram à luta de ontem à noite. Bom, para mim é uma honra apresentar a um amigo aqui da casa. Eu queria apresentar o dog, mas Carlos fez isso, ele queria ter o privilégio. Então, agora eu tenho o privilégio de apresentar um outro amigo aqui de casa, que é o senhor Alejandro Acosta. Ele é coordenador de pesquisa e desenvolvimento de LACNIC e também membro de diferentes organizações. Ele irá apresentar um trabalho que se intitula Revelando o cenário do BGP e estatísticas na nossa região. Então, eu peço uma salva de palmas para o Alejandro. E deixamos que ele compartilhe o seu conhecimento. Muito obrigado, Jorge. Bom dia a todos. Eu quero dizer que estou muito feliz por essas quintas-feiras de LACNIC, porque estamos falando muito de BGP. Então, meus parabéns para quem montou a agenda. Nessa oportunidade, eu tenho o privilégio de falar sobre um projeto com o qual trabalhamos. E o título é Revelando o cenário do BGP e estatísticas da nossa região. Espero que todos estejam preparados para ver as estatísticas que eu tenho para mostrar para vocês. Primeiro, eu quero perguntar quem é que na sala viu um e-mail como esse que temos aqui. Vejo poucas mãos levantadas. Muito bem. Vamos falar bastante sobre este e-mail. Vamos entrar em alguns detalhes, claro. Mas aqui temos o núcleo do que vamos mostrar hoje. E o que aconteceu nesse sentido? Nós, de LACNIC, queríamos ter um histórico de informações de BGP. E eu quero reforçar a palavra histórico, porque quando temos os históricos de números e estatísticas, realmente não podemos apreciar se há crescimento, se estamos fazendo as coisas bem, se provavelmente precisamos fazer ajustes no caminho. E talvez com uma foto de hoje, podemos ver estatísticas de BGP de hoje e não indica muita coisa. Então, também agradecemos aos outros palestrantes, como o DOG, que falou sobre alguns casos um pouco mais antigos. Isso permite saber se houve melhorias na segurança e ver se a RPKI está funcionando ou não. Mas vamos falar sobre estes anúncios. Então, eu quero reforçar a importância desses históricos. Então, eu quero ter os objetivos destes históricos de variáveis BGP. E não há um melhor local para esta apresentação do que este cenário. Então, agradeço ao LACNIC. Aqui temos o apoio destas listas de e-mail, destas mailing lists de LACNIC para os nossos dados. E eu quero fazer uma pausa aqui. Eu assumo que vários de vocês conhecem o conceito de DFZ, Default Free Zone. Provavelmente, eu falo sobre isso mais para frente, que comumente isso se conhece como Full Routing. Geralmente, nós perguntamos se vão anunciar o Full Routing. E é uma forma de dizer se irão anunciar todos os prefixos ou todos os sistemas autônomos do planeta. As tabelas que nós temos, tem como base esses roteadores que têm DFZ. Para os curiosos da parte técnica, vamos ver como nós fizemos isso. Todos os dados que veremos foram tomados da lista de LACNIC. O que nós fizemos foi fazer um passe de cada uma das páginas da lista de LACNIC, buscar o e-mail anterior. Fazemos um passe, consideramos as variáveis. Fizemos isso com Python 3, com Beautiful Soup, que é uma biblioteca que muitos de vocês devem conhecer. É ótima para fazer passe com HTML. E depois, trabalhamos com os gráficos com Google Charts. E eu quero agradecer a Philip Smith, muitos de vocês devem conhecer, da área da Ásia. O e-mail que eu mostrei antes foi enviado por ele. Ele montou o e-mail e ele enviou também. Ele fez um trabalho incrível. Bom, agora vamos ver este e-mail de forma breve. É o mesmo que eu mostrei antes. É para que vocês vejam essas duas variáveis. Por exemplo, este e-mail é bastante extenso. Nós tomamos uma foto da área de LACNIC e vamos ver aqui nessa primeira linha. Prefixos que são anunciados por sistemas autônomos da nossa região. É uma variável muito boa. Nós conseguimos graficar esse histórico de 2017 para cá. E, por exemplo, um tema de desagregação. No caso de LACNIC, temos 4.16. São variáveis muito boas que nós conseguimos tirar fotos na história, de alguma forma. E agora vamos ver como esses números evoluíram. E vemos aqui que é uma grande quantidade de variáveis. Este e-mail chega toda sexta-feira à lista de LACNIC. E vocês devem se perguntar por que fazemos isso desde 2017. E é porque desde 2017 começou a chegar de forma regular. Talvez tenhamos alguns exemplos mais velhos, mas se nós colocamos isso no gráfico, não ficará muito bom. Vamos falar, então, dos resultados. Acho que é o que vocês querem conhecer. Tenho seis páginas de resultados. Dois resultados por página. Aqui temos a primeira gráfica, na parte de cima, que fala dos prefixos anunciados pelos sistemas autônomos da LACNIC. E vemos, por exemplo, que começou um pouco por cima de 80 mil, e para 23 de setembro, que é um número bastante recente, temos aqui que estamos anunciando 118.492 prefixos. Aqui podemos ver, mais uma vez, se há crescimento. Eu acho que é justamente isso que estamos buscando. O crescimento e a implementação na América Latina está aumentando. Temos também a segunda parte, aqui, onde temos, por exemplo, quantos sistemas autônomos em toda a tabela BGP, na origem, ou ASG origem, são sistemas autônomos da região. E temos aqui de 11.035, passamos para mais um ano de 2023. Nos últimos cinco anos, houve um crescimento bem interessante, de aproximadamente 25 mil sistemas autônomos, que foram acrescentados como sistemas autônomos de origem. São aqueles que anunciam um único prefixo na nossa região. E aqui temos um crescimento, temos o número para 16 de setembro, que é de 2.686. Os sistemas autônomos da nossa região, que fazem trânsito, vamos ver agora, estão no espaço, não são de origem, estão simplesmente transitando para outros sistemas autônomos, não necessariamente na nossa região, que está em 2.331. É algo bastante significativo, porque há cinco anos atrás era menor. Depois, vamos ver aqui essa variável, eu gosto bastante, que é o número de endereços IP anunciados de parte de LACNIC, endereços IP que LACNIC já alocou, e quantos estão na internet. No dia 23 de setembro, temos 178.424.320. Na verdade, são 178 milhões, eu me enganei. É um número muito interessante, acho que todos deveriam prestar atenção a isso nos próximos anos, para ver justamente o que acontece com esse número, se diminui ou se aumenta. E também podemos ter algumas ações de correção no caminho. Depois, temos a média dos prefixos. Quantos prefixos, em média, os sistemas autônomos de LACNIC anunciam? É 10,64. Acho que não vale a pena mencionar se é bom ou ruim. Aqui temos a mesma variável em dois gráficos, e aqui eu preciso, digamos, falar mais em detalhe. O fator de segregação de LACNIC para todos os prefixos, e é o caso bastante típico, em que quanto menor o número do gráfico, melhor será para todos. Basicamente, é um pouco complexo de explicar, mas eu vou tentar dar um exemplo de números para que vocês consigam entender. Vamos supor que nós temos 100 prefixos. Podem ser 100 ou 50 prefixos, o número que vocês queiram. Se eu tenho 100 prefixos, eu tenho um fator de desagregação de 4, significa que eu estou anunciando 400 prefixos para a internet. Tradicionalmente, isso é algo ruim, porque estamos consumindo memória, recursos e CPU de outros dispositivos. É muito bom que nós diminuímos isso com o passo do tempo, e se comparamos com outras regiões, vejam aqui a última linha, por exemplo, deste gráfico, da parte de baixo, que é de cor laranja, temos 2,12. E, de fato, está se superpondo Arim e Ripe NCC, que tem um fator de desagregação de 2,12. E por que isso é assim? Por que desagregamos? Podemos até ter um painel com este tema, mas, bom, na verdade, eu estou assumindo que muitas vezes acontece por questões de engenharia de tráfego, mas eu quero que vocês considerem que esse valor é negativo. Então, na medida do possível, vamos não desagregar se não for necessário. Depois, vamos ver quantos sistemas autônomos de 32 vídeos vemos na tabela de roteamento. 8.855, por exemplo. Prefixos que são anunciados e que correspondam a blocos alocados por Lagnic. Isso é diferente do anterior. Temos 117.113 prefixos. E é um valor que cresceu com o passar do tempo. Acho que é positivo e justamente acontece por causa do crescimento da internet na região. Aqui tenho dois gráficos. A primeira é bastante importante e a segunda é meio que miscelânea. O primeiro gráfico corresponde à extensão média do ESPath do nosso prefixo, de como isso aparece na internet. Lógico que isso irá mudar, dependendo da perspectiva do roteador e da parte do mundo que eu esteja. Mas, neste momento, para essa foto, temos que considerar que a média da extensão do ESPath para a região de Lagnic é de 5. 5 a S para chegar até algum destino. O outro é histórico e, na verdade, corresponde ao tamanho máximo que vemos aqui no ESPath, por isso que eu disse que é miscelâneo, e é para dia 23 de setembro. Alguém aqui de nós estava anunciando algum prefixo que tinha 55 sistemas autônomos no caminho. E agora eu vou compartilhar com vocês um dado curioso. Estou quase chegando no final. De onde vocês pensam que é o sistema autônomo com a maior quantidade de prefixas anunciadas do mundo? E vocês estão certos, é da nossa região. Aqui estão dizendo Brasil. O Ariel chutou Brasil. Alguém quer dizer mais alguma outra opção? Podem falar. Brasil estão dizendo aqui? Ah, vocês querem saber o país, mas erraram. Significa que vocês não baixaram os meus slides do site antes. Na verdade, é o México. Aqui estão comemorando. É bem interessante. Se vocês conferem este e-mail, ali fica bem claro quem está fazendo isso. Na verdade, eu estou dando a tarefa para vocês, para que vocês entendam de onde isso para bem, quem é o culpável. E agora, antes de me despedir, eu tenho uma notícia um pouco triste, por não dizer ruim. Todas as estatísticas que eu mostrei agora são de IPv4. Não existe um relatório disponível para IPv6. Eu já tenho algumas conversas aqui com algumas pessoas da sala. Eu estou tentando ver alguns rostos para ver se conseguimos fazer algum tipo de relatório para começar a coletar as informações do mundo IPv6 e daqui a três ou cinco anos poder mostrar algo semelhante. Este é o final da minha apresentação. Se vocês têm alguma dúvida, podem comentar. Obrigado. Alejandro, temos aqui o Ivan. Olá, bom dia. Sou Ivan Morales, da Guatemala. Você pode voltar para o primeiro gráfico? Na verdade, eu tenho um comentário. É algo que podemos ver a partir deste gráfico. Na verdade, este não é um dado curioso apenas. Permite que nós pensemos de forma inteligente sobre o que está acontecendo aqui com a LACNIC. Desde 2021, praticamente não houve transferências. Quero dizer, há transferências de prefixos. Prefixos entrantes e prefixos saintes. Muito provavelmente é assim. Mas isso não impactou o número de prefixos anunciados. Excelente o seu comentário. Agradeço muito esse comentário que você está fazendo. Se a gente fizer uma revisão e colocar a lente de aumento em vários gráficos, poderíamos ver que em 2021 aumentou bastante. Parou de aumentar tanto. E isso está ligando ao esgotamento que ocorreu. São políticas que antes LACNIC anunciavam o tamanho do prefixo. que qualquer pessoa que solicitasse ia receber. Depois tivemos uma política de atribuir, alocar um barra 22 no máximo. Talvez este gráfico tenha algum impacto a esse respeito. E faz alguns anos a política era só novos membros, os que podiam fazer o pedido. E hoje tenho uma lista de espera já de vários anos. Eu acredito que são em torno de sete anos que demora para as pessoas receberem o prefixo. Talvez esse comportamento conduziu a isso, mas isso que é o bonito do histórico. Definitivamente, pessoalmente agradeço muito por esses gráficos. Eu acho que deveríamos pensar como um projeto do LACNIC, obter mais inteligência de todas essas informações. Muito obrigada. Então, eu levo isso como lição de casa. Temos mais duas perguntas aqui na sala. E vamos encerrar para passar a próxima apresentação. Você tem um minuto. Hernan, eu falo em meu nome. Obrigado pela apresentação. Muito boa. Atualmente, tem uma discussão no Nanogue sobre se deveríamos desagregar mais do que barra 24 em IPv4. Quando você acredita que a discussão vai chegar na região? Eu tenho acompanhado essa discussão. Obrigado por trazê-la aqui. Eu acho que não vamos vê-lo. Se me perguntarem, eu falaria que eu não concordo. Eu acho que nosso trabalho deveria mais colocar o foco em IPv6 do que pensar se podemos anunciar redes menores barra 24, que é a discussão do Nanogue. Vamos trabalhar com o IPv6 do meu país. A gente falaria que a gente conseguiu matar dois pássaros de um tiro. Alejandro, na parte de desagregação que você colocou, 4,16 do LACNIC e 2,12 do RIP. O RIP tem muitos mais recursos do que o LACNIC. Então, como isso atinge a tabela global de rodas? Nós temos, por exemplo, um milhão de rodas. Poderíamos comparar esse 4,16. Que incidência tem nesse milhão de rodas? Em comparação com o 2,12 do RIP, talvez o número de rodas sejam mais, seriam os prefixos e os IPv6. Eu não acredito que isso tenha uma influência tão grande no pessoal. Estou ficando sem tempo, mas vou tentar falar, porque eu acho que não tem tanta influência. Isso vai para além de como isso é calculado. É muito breve. Isso pega o tamanho do prefixo anunciado e é comparado com o sistema autônomo de origem. E depois se faz o conceito de Supernet, apagando bits de direita e esquerda para sumarizar. Quando é tão bonito esse assunto que vocês podem tomar nota para o próximo painel. Eu acho que não está tão ligado ao número de recursos, mas na engenharia de tráfego, que um ISP tem que fazer quando recebe o barra 22, por exemplo, tem dois upstream providers, um cobra pouco, outro é mais rápido. Então, para esse prefixo, faz o anúncio por um e assim começa a desagregação. e talvez não fazem um anúncio pelo outro. E eu acho que é um pouco por aí. É principalmente engenharia de tráfego. Então, para o próximo ano, podemos fazer algum estudo a esse respeito. Então, foi uma excelente apresentação. Peço uma salva de palmas para o Alejandro. Obrigado. 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 Obrigado.